Pronto? 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 Não vai dar, vai dar, não vai dar, Vai tá, vai tá, vai tá Ô merengue, ô merengue, ô merengue Ô merengue, ô merengue, ô merengue Ô merengue, ô merengue, ô merengue Ai, ai, ai Oi, oi, oi Ai, ai, ai Foi, foi, foi Não vai dar, vai dar 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 O merengue, o merengue, o merengue O merengue, o merengue, o merengue Com os meus olhos coloridos Me fazem refletir Estou sempre na minha E não posso mais fugir Meus cabelos enrolados Todos querem me imitar Mas eu tô muito baratinado Todos querem te enrolar Na realidade é que você Tem sido crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Você ri da minha roupa Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Na verdade é que você Tem sido crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre da minha Eu estou sempre da minha E não posso mais fugir Nos cabelos enrolados Todos querem me imitar Você ri do meu cabelo Todos querem me enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Na verdade é que você Tem sido crioulo Fica pelo duro Sarará crioulo 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 Sarará, crioulo Sarará, crioulo